Pouco mais de quatro meses depois do crime, a família da vítima está impactada com as novidades no processo. O juiz Antônio Fernandes de Oliveira, da 4ª Vara de Crimes Dolosos contra a Vida e o Tribunal do Júri de Goiânia, atendeu o pedido da defesa do principal suspeito de ter matado o policial civil aposentado, João Rosário Leão, de 63 anos, e pediu o exame de insanidade mental a Felipe Gabriel. A decisão é essa que deixou a ex-namorada e filha da vítima, Kênia Inanca, indignada. Foi chocante pela questão de que vão tentar alegar que ele estava, no caso, não estava são na hora que ele cometeu o homicídio, o assassinato. Felipe entregou o prontuário médico da clínica que frequentava quando criança para o juiz. Também determinou que a mãe dele seja curadora no processo. A defesa também pediu a revogação da prisão preventiva em um hospital psiquiátrico e aguarda a resposta. Segundo os advogados, Felipe tem graves transtornos psiquiátricos. Kênia, que namorou Felipe por um ano, diz que nunca percebeu nenhuma alteração psicológica, além do nervosismo que ele sempre teve. A vida toda ele teve a sanidade mental dele intacta, tirou o CAC, assumiu um cargo da prefeitura muito bom, um cargo muito bom na prefeitura, trabalhou como agente penitenciário também. Então ele fez diversos exames psicológicos e passou em todos eles. Aí quando ele comete um crime, um assassinato, tira a vida de um cidadão do bem, do meu pai, aí ele quer falar que é louco, que ele não estava na sanidade mental dele, que ele não estava lúcido. A defesa de Felipe também pediu a quebra do sigilo bancário e telefônico da Kênia, o que foi negado pelo juiz. Eles estão tentando de tudo, né? Então eles vão tentar todas as barbaridades possíveis, mas graças a Deus, no caso, o juiz viu que é uma barbaridade isso, né? Uma coisa mais sem noção, então não permitiu. Na véspera do crime, Felipe foi até uma festa junina do filho da Kênia, onde teria ficado com ciúmes do pai da criança, sacado a arma e atirado para o alto. Com medo do pior, João Rosário registrou um boletim de ocorrência contra o ex-Gerro. Furioso, ele foi atrás do ex-sogro no dia seguinte. Era por volta de 11 horas da manhã do último dia, 27 de junho, quando Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, chegou por este caminho, nesta galeria no Setor Bueno. Ele sabia o que queria, estava atrás do então sogro, o policial civil aposentado, João Rosário. Ele estava lá no fundo, no caixa, ele chega de imediato, disparando contra ele e falando que o seu João tinha acabado com a vida dele. Depois de disparar várias vezes, a filha do seu João, que estava ao lado, grávida de quatro meses, pediu para que ele não fizesse nada com ela. O homem, então, foge pelo mesmo caminho que entrou. Felipe foi preso três dias depois do crime na casa de parentes no Setor Riviera, em Goiânia, e está preso desde então. A filha da vítima, que estava ao lado no momento do assassinato, é a Kenia Bianca. Hoje, grávida de oito meses, diz que se o Felipe Gabriel realmente tivesse problemas mentais, teria a matado também no momento do crime. Eu penso que uma pessoa que realmente está num surto psicótico, que realmente está louca, ela não ia prestar atenção no que a outra está falando. Ia sair atirando em todo mundo e pronto. Ele não. Ele entendeu o que eu falei e só atirou no meu pai e saiu. Ela diz que a indignação é grande, já que o pai não vai realizar o sonho de conhecer a neta, que nasce no mês que vem. É extremamente difícil, né? Porque meu pai estava muito feliz com essa nova netinha chegando e ajudando em tudo, super animado para poder organizar tudo para a bebê que ia chegar. E agora a gente não vai ter a chance, minha filha não vai ter a chance de conhecer o avô. Na decisão do dia 27 de setembro, o magistrado disse que não via indícios de que a sanidade mental do suspeito estava comprometida no dia do crime, já que ele tinha feito exames psicológicos ao tirar o porte de arma e para ser nomeado ao cargo na prefeitura. Felipe tem o registro como atirador esportivo e tinha uma pistola no nome dele, porém, não tinha porte nem posse de arma. O Ministério Público o denunciou por homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo e a denúncia foi aceita pela Justiça. O juiz marcou a audiência de instrução e julgamento do Felipe Gabriel para o dia 1º de dezembro. A viúva da vítima diz que está confiante na Justiça. Que a justiça será feita, que o juiz, o promotor, todos eles vão ver que realmente foi uma monstruosidade que foi feita com a minha família, com o meu esposo. E espero também, porque ele vai pagar de uma forma ou de outra, com fé em Deus, tenho fé em Deus.